Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Temendo pelas mudanças geopolíticas mundiais, com o Brasil sendo um dos fortes líderes do BRICS, que os Estados Unidos autorizaram o exército brasileiro comprar 12 novos helicópteros que vêm acompanhados com vários equipamentos, incluindo sistemas de armamentos. Assista esse vídeo até o final para você entender como foi o processo de negociação e venda e por que os Estados Unidos estão tão interessados em se aproximar ainda mais do Brasil em áreas diversas, como por exemplo, o setor naval. E eu já peço que deixe o like nesse vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo a outros inscritos e caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sino das notificações. Recentemente, o Departamento de Estado norte-americano aprovou uma possível venda de até 12 helicópteros com o H-60M Black Hawk para o Brasil através do Programa de Vendas Militares Estrangeiras ou abreviado para a sigla FMS. Essa transação, estimada em cerca de US$ 950 milhões, inclui a compra dos 12 helicópteros e elementos relacionados de logística e apoio. Peças incluídas no pacote, além dos helicópteros, incluem pacotes de venda que é várias peças de reposição, como por exemplo, 34 motores, 28 sistemas de navegação, 24 sistemas de rádio de comunicação, além de sistemas de armamento, o que inclui, é claro, uma metralhadora Minigun M-34DH e um sistema completo de suporte, fonte de alimentação, sistemas de manuseio de munição e acessórios. É claro que esses helicópteros, além dessa metralhadora, o Exército deverá equipar com os sistemas de foguetes Skyfires fabricados pela Avibraes ou até mesmo os sistemas de mísseis antitanque Spike LR2 da Rafael. A decisão dos Estados Unidos em aprovar a venda dos helicópteros Black Hawk M ao Brasil está inserida em um contexto mais amplo de aprofundamento das parcerias militares entre os dois países dos últimos anos. Esse acordo inclui o fornecimento de aeronaves fabricadas pela Lockheed Martin e a Sikorsky e reforça o que já significava a presença dos Black Hawks nas Forças Armadas Brasileiras. Atualmente, a FAB utiliza esses helicópteros em uma variedade de missões, como operações de resgate das enchentes do Rio Grande do Sul e operações de segurança na terra indígena Yanomami. Além disso, o Exército Brasileiro desativou as unidades já obsoletas. A aprovação dessa venda também sublinha o interesse contínuo dos Estados Unidos em manter e expandir suas parcerias de defesa em toda a América Latina, particularmente com o Brasil e a Argentina, uma das maiores economias e forças militares da região. Essa parceria não se limita apenas à venda de equipamentos, mas também envolve colaborações, treinamentos, exercícios conjuntos, além de apoio logístico e técnico. O contexto geopolítico global tem influenciado significativamente as relações de defesa entre os Estados Unidos e o Brasil. As tensões crescentes entre os Estados Unidos e a China têm levado ambos os países a buscarem fortalecer suas influências em diversas regiões, incluindo a América Latina. A China, por meio da iniciativa BRICS, o que inclui o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem se aproximado muito do Brasil nos últimos meses, buscando parcerias econômicas e estratégias. Essa aproximação da China com o Brasil é vista com atenção pelos Estados Unidos, que procuram contrabalançar a influência chinesa na região. A venda dos helicópteros Black Hawk pode ser interpretada como uma resposta estratégica dos Estados Unidos para assegurar que o Brasil permaneça como um aliado próximo em um momento de mudanças geopolíticas. Em um esforço para reforçar esses laços, os Estados Unidos têm enviado altos oficiais militares ao Brasil, como por exemplo, notado, a recente visita da comandante do Comando Militar Sur, Laura Richardson, ao Brasil, o que incluiu visita a organizações militares brasileiras e a fabricante aéreo espacial brasileira Embraer. Essas visitas têm como objetivo não apenas promover a cooperação militar, mas também explorar oportunidades de parceiros industriais e tecnológicas no setor de defesa. Como já citei em outros vídeos aqui no canal, o Brasil tem se aproximado muito da China e vale lembrar que o Brasil tem como maior parceiro comercial os chineses nesse momento, o que teria de tudo para o Brasil se quiser comprar equipamentos chineses. Mas como já podemos acompanhar através ao longo da história, o Brasil continua mantendo a sua forte posição de se aliar aos Estados Unidos e comprar as suas tecnologias e também ficar dependente de outros países, como os países da OTAN. Qual a sua opinião? Já deixe os seus comentários aqui embaixo que é muito importante. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. E até o próximo vídeo.